E tamo de volta com mais Blood West Esse arco que eu comprei no episódio passado Ele me faz perder 3 de HP por disparo Mas ele não requer flechas Eu gostei Esse arco mais o coração do Endigo Faz com que eu não perca a vida Eu gostei de ter comprado ele Vamos tá dando uma explorada aqui galera Eu descobri que dá pra descer em cordas No episódio passado né Ou retrasado E dá pra descer aqui ó Eu não tinha notado isso cedo No primeiro episódio Pra lá Eu não sei se a gente vai Eu acho que lá a gente já foi Tinha o Endigo, a gente matou e blá 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 Mas explorar pra cá é importante Isso é um Rusty Revolver Vamos tirar a munição Ué Não, tá sem munição já Deixa ele aqui Vamos dar uma olhada nos espíritos que tem pra cá Isso é um saco de dinheiro Não Tem um, olha esse aqui voando Eu não vou acertar Ai cara Eu não tenho como acertar Tá muito longe Eu tenho um revolvinho Não, eu tenho uma escopeta Os espíritos eles vêm pra cima da gente né Eu tenho que esperar ele vir pra cima Pra poder mirar a flechada nele Vamos ver Eles não enxergam muito bem né Vamos vir pra cá Eu não tinha vindo embaixo dessa ponte aqui O que será que tem aqui pra gente pegar hein Tem um cara pendurado Eu errei Droga E eu tô perdendo vida toda vez que eu erro Eles são bem rápidos cara Ai cacete Deixa pra lá na moral Eu vou passar sem ser visto É a melhor coisa que eu faço Se eles mirarem em mim Eu simplesmente meto uma flechada neles É isso Mas é melhor passar sem ser visto Do que ficar tentando acertar O que será que tem pra lá? Dinheiro Alguma coisa Eu nunca vim pra cá doido Olha Uma garrafa Cachaça Um baú com Yellow River E Purple Revival Isso aqui é bom Isso aqui a gente já sabe pra que que serve Essas bebidas aqui ajudam o nosso personagem Tá e aí? Pra onde é que eu vou? Oh uma chave Uma chave Uma golden key Com essa chave eu posso abrir o baú Que tá dentro da Do forte Caramba Eu não tinha ideia Mano Caramba Eu vou fazer o seguinte Agora Vamos subir agora Ah mano Tu errou A cara Tá de palhaçada O arco Ele é diferente Vambora direto Vamos direto pro forte O lugar que a gente enfrentou Aquela bicharada E pegou a Winchester Lá dentro do forte Galera Vai ter um baú pra abrir Agora que a gente tem a chave Dá pra abrir Depois eu vou descer Eu vou tá explorando Esse pedaço aqui Eu não explorei Esse pedaço aqui embaixo Vamos lá Tomara que não tenha inimigo No meio do caminho Tomara que não tenha espírito E outra coisa No meio do caminho Lá embaixo Parece ter coisas Pra explorar também Que eu não fui ainda A mina Tem uma igreja aqui Caramba Tem coisas pra gente pegar Deixa eu ver o trilho do trem aqui Minas O trilho Tem alguma coisa aqui pra pegar Ah um dente Porra Pegar nada não Minas Cidade Forte Vamos no forte Pegar aquele baú Que eu quero Tô doido pra saber O que tem lá dentro Tem outros lugares Do forte Pra gente explorar também Que eu Tecnicamente Não explorei Mas eu não tô com vontade não Ou será que eu deveria explorar Eu acho que eu Deveria explorar Eu deveria descer E dar uma explorada No que ficou faltando Sinceramente Vamos vir aqui dentro Ver o que tem pra pegar Ah lá Nossa senhora Um saco de dinheiro Tô rico Profundezas De tarro Chance de inimigos Não Não respawnar Depois que morrem Cada ataque contra inimigo Esotérico Dá 5 de HP Porém inimigos esotéricos Dão mais dano em mim Ah isso é meio Isso é meio sacanagem né Eu acho que é bom utilizar Eu vou matando os inimigos Eles não respawnam Isso é útil Na exploração Não é? Isso é muito útil Aparentemente Na Vai facilitar o nosso trabalho Pra caramba Aqui Tá Tem um local Que por eu ter morrido muito Eu fiquei traumatizado E não explorei Que é lá embaixo né Tecnicamente Então eu acho que eu deveria Explorar mais Tem uma cama Em algum lugar Que eu não achei também Que é importante achar O mapa do jogo Mostra que é pra cá Pra baixo né Será que se eu descer Eu encontro essa cama Vamos ver É pra É pra baixo a cama Meio óbvio Que ela vai tá pra cá Eu não tinha Eu não tinha salvo né O local É mais um local Pra salvo Pra salvar Que ajuda né Agora é O resto é vasculhar Aqui né Deve tá lá pra baixo A porra da cama né Se você virar pra cá Parece que ela tá pra cá né Ah tá ali embaixo Dá pra ver a cama Lá embaixo Eu realmente não desci Eu realmente vim aqui Nessa mina Mas eu não explorei ela né Eu tô com medo de descer E morrer aqui Ah tem uma escada aqui Não Beleza Tô vivo Tô tranquilo Tô safe Tô de boa Tô na moral Caramba Caramba Que mole hein Daquela vez que a gente tava explorando forte Eu cheguei aqui Que que é isso Que que é isso Aumenta a estamina Sneaking é mais eficiente Nossa Nossa cara Nossa Nossa Muito bom Esse colar aqui Pera aí Eu vou ter que Me livrar de umas paradas aqui Pra conseguir utilizar esse colar Deixa eu ver aqui Nossa Tá ocupando espaço Essa merda aqui Dá pra virar isso aqui Rotate Pronto Dá pra rotacionar isso aqui Eu não sabia Ahn Tá Eu vou ter que abrir espaço Pra usar esse item Que eu acabei de pegar Se eu quiser usar Eu posso só vender Essa merda Ahn O arco Não tem mais espaço Galera Caramba Não tem mais espaço No inventário O item tá aqui Mas espaço Eu não tenho mais Poção de cura Nossa Bebida Munição Nossa Eu tô feliz agora Eu tô muito feliz Eu tô muito happy Doido Ahn Deixa eu ver O que eu posso fazer aqui Vamos salvar aqui Na cama Ah Ah Eu posso descansar Ah Legal Ahn Deixa eu pensar aqui A cabeça de galinha Pode me mandar ir Pra outro lugar Pera aí Essa cama aqui Forte Essa cama aqui É canyon Essa cama aqui É o que? Jim Hopper Tem um vendedor aqui Aparentemente né Jim Hopper Eu vou dar uma olhada aqui Eu não sei se eu vou Na mina primeiro Ou eu vou na Na cidade Na torre Acho que eu vou vir bem aqui Nessa Nessa torre E dar uma olhada Que foi onde eu morri Provavelmente não tem nada Pra olhar Mas vamos ver Será que eu deveria dormir aqui? Ou descer mais um pouco? Deixa eu olhar aqui embaixo Ah Eu conheço esse Olha aí o cara Um deles me viu hein Cadê você doido? Foi pra onde Cusão Ai cacete Eu erro demais Os tiros Pronto Morreu Beleza Aqui era aquele lugar Que eu já tinha visitado Uma vez Se eu não me engano Eu juro que eu já visitei Esse lugar aqui Ou não Eu já visitei Porque tem corpo aqui né Ou eu não visitei Eu visitei Ou não visitei Agora eu tô naquela dúvida Mortal Eu não vou descansar Nessa cama aqui Que eu descobri Deixa eu só checar Se eu realmente visitei Esse lugar aqui Aí eu uso um teleporte E vou embora daqui Vamos lá Eu tenho quase certeza Que eu já visitei Esse lugar aqui Ih rapaz Esse lugar aqui Eu acho que eu não visitei Não Parece diferente Ele Tem um indigo Ali Patrulhando Eita Não dá dano A flechada Não deu dano No espírito Eu vou usar a escopeta Então A flechada Não matou Será que ela não mata Ou eu Dei um tiro É eu não vim aqui não Ô cacete Ô cacete Não Eu tô perdendo aquela vida De tanto atirar Morreu Eu tô atirando E perdendo vida Por causa do Do negócio Vamos atrair o indigo Pra causar munição especial Nele né Vamos lá Vem desgraça Atraiu todo mundo Cara Tá de sacanagem Comigo Todo mundo Veio Boa Morreu Acabou Começou a vir os caras Lá do outro lado Eita Tirão de doze Meu amigo Morre Vamos ativar Vamos ativar Uma poção aqui De cura Pra poder Tancar os inimigos Toma na fuça Desgraçado Conseguimos Maluco Eles não tem nada De útil pra gente Talvez uma muniçãozinha Mas fora isso Eu gosto assim Começou Começou o combate A escopeta Tá servindo Tá servindo muito Nessas Nessas partes Aqui Ó Por que que não Não quebrou o caixote Cara Vem Morreu Sobrou mais algum bichão Se só sobrou a alma Eu vou destruir elas Vem ó Filha da puta Vem Ah não morreu Eu tô acertando ela Estranho Vem desgraçada Eu não sei se ela morre Ah ela morreu Aparentemente aquela lá Entrou na parede E já era Ah O que que tem aqui Eu vim aqui a toa É Ah Tem munição Eu vim aqui a toa Cara Como que eu chegava aqui Por que que tinha esse local aqui Que estranho Parece que eu vim aqui a toa Ela faz curva Caveira doido Eita mano Caveira do Warzone Fica dançando Ah Olha o que que tem aqui galera Tem que ter uma chave Pra abrir a passagem Provavelmente é a passagem Para o boss final Ah mano Vai ô caveira de merda Provavelmente aqui É onde se encontra O suposto boss final Do jogo Do jogo não Da Do local Que a gente tá Oh tem um negócio ali Pra dentro Pra gente olhar Vamos ver aqui Então eu não tinha vindo aqui Eu jurava que tinha vindo aqui Os lugares são parecidos Olha só Maluco Maluco Uma doze Isso é uma doze Isso é uma escopeta Maluco É uma escopeta Tá Deixa eu jogar fora Essa daqui Deixa eu pegar Caramba Doida É o pau do eremita O que que eu faço Com essa doze aqui Vamos ver Ah mano Eu tô sem espaço Galera Eu tô sem espaço Eu posso deixar o arco Eu não vou deixar nada aqui Cara Caramba Consegui liberar um espaço Pra doze Mexi 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 Consegui pegar Doida Essa é uma doze Especial Com range Maior Bom Vamos só Vazar daqui Não tem mais nada Pra explorar Pegamos a doze Aqui Vamos utilizar O teleporte Pra cá Pro índio Pra gente poder Fazer as paradas Que tem que fazer No acampamento Vamos lá Ah Tamo aqui Meio Vamos vender O que O que a gente Não quer usar Ter muita munição Não é uma boa Acho que eu vou vender Essas cachaças aqui Vender essa daqui Vender Esse daqui Esse colar aqui Aumenta a estamina máxima E faz o sneak Ser melhor Mas eu acho Que eu não vou usar Sinceramente O coração Eu vou guardar Isso aqui Do meio Eu vou guardar Tem muita coisa Que eu só não sei Se eu vou usar Esse aqui De aumentar a estamina Eu vou vender Pra dar espaço Esse aqui Roxo Eu vou guardar Pra tirar as coisas Deixa eu ver O que eu posso fazer O amarelo Acho que eu vou vender Pronto Daí sobra mais espaço Aqui nesses negócios Aqui de Desse Desse Como é que é o nome Sobra mais espaço aqui A faca Eu vou vender Vou comprar essa faca aqui Ótimo Agora eu tenho A faca A faca especial Deixa eu ver O que ela faz Ataque surpresa Restaura a vida Sneak Eficiente Ok Eu me movo Um pouquinho mais rápido Muito boa Ótimo ter pego Essa faca aqui Bom Vamos vazar lá Vamos vazar lá pro meio Eu Cadê a outra escopeta Eu vendi né Vamos lá Então agora Eu tô tipo Ih eu tô sem espaço No inventário Tá Eu vou ter que achar Literalmente um local Pra eu poder botar Coisas no inventário né Talvez eu não use mais A Winchester galera Sinceramente Vamos caminhar Vamos lá pra frente Exploration Vamos explorar o lugar Pronto Vamos Vamos ver esse tal Acampamento Que é aqui na frente Com esse tal Jim Hopper Parece ser um NPC Agora eu não sei Pra onde é que eu vou Se eu vou pra igreja Se eu vou pra torre Ah tem um cara aqui ó Ah tem um O crânio tá aqui Da caveira Quem é esse maluco aqui? Tô louco O que que tá acontecendo aqui? Ok Ok Beleza Esse cara me falou Umas coisas interessantes Sobre Uma velha igreja E tudo Ah Olha um relógio interessante O tempo para Quando você abre o inventário Uma mochila grande Nossa Eu queria tanto Uma mochila Cara Caramba Eu queria tanto Uma mochila Doido Ah Eu acho que eu não vou mais utilizar O coração do Wendigo Não Vou vender Eu vou comprar essa mochila aqui Grandona Ainda bem que eu passei aqui Nesse cara Aqui tem um apanhador de sonhos Aumenta a estamina máxima O efeito não estaca Legal Eu acho que eu vou comprar Uma caveirinha dessa aqui De teleporte Esse crânio de galinha aqui Pronto Fora isso Eu não vou comprar mais nada Nesse cara aqui não Eu preciso trocar Essa bolsa pequena aqui Deixa eu ver Eu acho que eu consigo Não Tá cheia já Vamos lá Vamos explorar Gostei de ter encontrado Esse NPC aqui E aí Mais uma cabeça de galinha De teleporte Eu não vou pegar Vamos ler esse bilhete aqui Comportamento Extremamente ágil O homem pássaro É capaz de De usar armas de fogo Com precisão letal Ele pode também desviar Com uma rapidez grande Lutando a curta distância Balas de prata Blá 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 Parece ser o mais efetivo Pra matar a criatura A vulnerabilidade a prata Coloca ele no mesmo ranking De espíritos Curioso Ah interessante Olha que interessante galera O homem pássaro Que é aquele que a gente Mata toda hora Ele é fraco Ó tem um baú aqui Ó tem um baú aqui mano Player stash É o baú do jogador Ó vou colocar o Winchester aqui Pronto Adquiri bastante espaço aqui Coloca mais munição de pistola aqui Deixa só que a gente vai usar Nossa que bom que tem um baú aqui Deixa eu abrir isso aqui Abre aqui Abre aqui Abre aqui Abre o mapa Coloca esse bilhete aqui Que acho que não vale de muita coisa Pega essa Essa mochila aqui Ô filha da puta O que tá fazendo aqui moleque Atrás de mim filha da puta Ô louco Ele falou Nossa Ele falou sobre um artefato Eu dei um artefato pra ele Que artefato era esse Ah Era o amuletozinho Caramba O amuleto que eu peguei com um tiro Lá na torre Era do Jim Era dele Por isso que ele tava meio que Vigiando a gente aqui Sei lá Parecia que tava bugado Ah Vamos pegar isso Vamos vender essa bolsa Tá vazia Vamos comprar essa daqui Pronto Essa daqui é muito maior Ótimo Ah Orb of Night Olha esse revolvão aqui Um Uma hora eu vou acabar comprando esse revolvão aqui Doido É caro Mas eu vou comprar Mapa dos Canyons Já tô com ele aqui É isso Agora qual relíquia a gente vai usar aqui no personagem Porque agora a gente ficou Ficou sem uma relíquia né A carta né Acho que é a melhor carta Chance de ganhar loot Olha essa bolsa Maluco Eu posso Posso colocar o revólver nela Não Deixa o revólver aqui Posso colocar todas as munições nela cara Isso é muito bom cara Caramba Posso colocar todos os itens que eu não uso nela Cara Muito boa Gostei dessa bolsa Perfeito pra quem quiser arrumar inventário Vamos lá Guardei o que tinha que guardar E se eu pegar mais munição de Não Aqui é munição de pistola Não é escopeta não Tá Vamos lá Eu fiz a missão do cara sem querer Isso foi engraçado A torre não tem mais o que ser explorada lá Tem uma cidade ali na frente Será que eu deveria ir para a cidade Ou para as minas E aí caveira Beleza O que o Jim fala sobre Tem algum trabalho ou pista Ok Ele não tem nenhuma pista pra mim Então provavelmente eu só preciso continuar Explorando o que eu já sei Que tem que fazer Tem uma igreja ali Que eu vou dar uma olhada Tem uma cidadezinha aqui também Nossa O que eu olho primeiro A igreja ou a cidade A igreja é longe Vamos olhar a cidade Parece ter vários birdmans aqui Talvez eu tenha que usar Bala de prata neles Acho que eu não vou usar o arco aqui Eu vou usar a 12 Não vou usar a coisa Eu vou usar a pistola E na pistola Eu vou selecionar a munição de De prata Cadê? Caralho As munição estão tudo guardadas Qual que é? Ah Essa é a silver bullet Ok Maluco É muito inimigo Escondido Se eu ir pelo lado aqui A chance de dar merda É grande Ó Tão me ouvindo Vamos usar a pistola Normal Ui Não Na moral Eu vou jogar em stealth Galera É melhor É melhor jogar em stealth Cara Com a faca Pelo menos Mata aqui Vamos checar Essa casa aqui Eu tô andando rapidinho Cara Com a faca na mão Eita Tem uma protiranha ali Vamos passar por aqui Que ela não vai me ver Uai Não tem como ir pra lá não Ah mano Vou ter que vir por aqui Tem uma protistuta aqui dentro Alguém ouviu Oi 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 Vai ter tiroteio de doze aqui Vem Filha da mãe Maluco O maluco é muito forte O bichão ali Vem Cadê tu Morreu Maluco Caramba Que bicho era esse aqui Ele era o que Distinguished Undead Ele era um morto vivo Diferente dos outros Vou pegar uns dentes Pra vender aqui Que 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 interessante Ah Vamos vim cá pra baixo Olhar Bebida Toca o piano Maluco Que sinistro Esse bar aqui Ah Não tem nada aqui Não tem nada aqui Não tem nada aqui Aqui em cima tem Munição de escopeta Ah O que que é isso aqui Uma faca de prata Uma caneca Uma doze embaixo da mesa Não preciso Ah Mais bebida Nossa Ainda bem Eu vou pegar essa doze pra vender Deixa eu ver o preço dela Vinte dólares Vale a pena Não tem nada Opa Munição Maluco Mais um cofre Galera Mais um cofre Pra gente abrir Quando eu tiver a chave Eu volto aqui Nesse lugar aqui Até agora Todos os cofres Que a gente abriu Deram lutes Muito bons Pra gente Nenhum deles Deu 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 Coisa ruim Ok Vamos Só Descer E ir embora Do boteco Aqui E eu Irei Meter bala Em quem eu Encontrar Pela frente Tem dois Tem dois Birdman Lá em cima Não sei se vocês estão vendo Ah Não sei se talvez Seja uma boa ideia Começar um tiroteio Na cidade Mas Definitivamente Definitivamente Eu tenho que pegar uns No stealth Aqui Andando rapidinho Com a faca Na mão Ó Ó Ó Ó Morreu Abre um baú Aqui Nossa Talheres 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 De prata Doido A gente tá bem De dinheiro Hein Eita mano Cheio de zumbi Tem uma corda Aqui Pra subir Ok Por que que eu vim aqui Não tem nada aqui Só tem um esqueletinho De canto Pedindo ajuda Vamos dar uma olhada Aqui Pra lá Pra cima Parece ter alguma coisa Na cidade Né É estranho Não terem inimigos Aqui né Nessa casa Acho Acho que eu já posso Começar A baguncinha Aqui em cima Né Mesmo eu tendo O negócio Que vai tirar Minha vida Porra Meu Ah Mano Pera aí Ah Vem pra cá Vem pra cá Talher É complicado Você andar Com duas armas E não ter espaço Quando quiser trocar Né Aí é foda Ah Deixa eu ver Pra cá Eu acho que agora Eu vou Eu vou ter que abrir Um espação aqui Ah Como é que eu guardo A minha espingarda Tá Pra guardar ela Eu vou ter que ter espaço Pra munição aqui Meu amigo Não tem como Agora que eu percebi Eu Eu não vou conseguir Guardar a minha espingarda Em lugar nenhum Deixa eu jogar fora Uma bandagem Não tem como Eu literalmente Será que se eu Largar no chão Vamos fazer o seguinte Larga ela aqui no chão Ela vai ficar aqui Se ela Se sumir Eu vou ficar muito chateado Galera Meu Deus do céu Beleza Acertei Acertei Eu vou ficar gastando Os headshots Porque eu vou Simplesmente tomar Poção de cura Né Então não tem porque Ter medo de dar headshots Tomou na cabeça Mas não morreu Tomou Tá vindo aqui? Na asa Vou ter que tomar Essa merda aqui Ô filha da mãe Me cura Meu amigo Que bicho ignorante Cara Eu vou ter que usar Mais uma poção Agora Pra Pra me encher Total a vida Vou colocar Vou colocar o arco Aqui embaixo Pegar de volta Doze Fizemos um estraguinho Na cidade Aqui E ela fez um estraguinho Em nós Eu deveria ter subido Aqui ó Pra dar os esparos Né Hum Ô Ô Ô Consegui Não era o que eu queria De verdade Não Mas consegui Outra casa Queimada Aqui Um ouro Essa moeda dourada Remove maldição Né Depois eu vou lá No No totem Conversar com ele Ver se remove a maldição Ok Ok Tamo tranquilo Dominamos a cidade Aqui Aquele lá Eu acho que eu consigo Dar um disparo Com uma silver bullet Na cara dele Ele morre Deixa eu ver Vamos lá Morreu 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 né Otário You're dead Man Fez muito amor Com a arma Aham Não tem mais nada aqui Só tem um undead ali Olha lá o negócio Feu O negócio rolando Bem deserto Mesmo né Saudades Filme de Velho Oeste Tem sempre um chapéu Em algum lugar Né Eu nunca cheguei A vir pra esse lado Vamos dar uma olhada Aqui na frente Como é que eu entro Aqui nessa casa Aqui Olá Tem alguém Em casa Não vou pegar Bandagem Tem um baú aqui Caneca de prata Meu irmão Eu vou vender Muita coisa Cara Aham Um baúzão Charuto Caneca de prata Aham Deixa eu ver Ih cara Eu vou Jogar fora Umas bebidas Aqui Ou eu consigo Pegar caneca Consigo Meu amigo Como eu tô rico Eu tô simplesmente rico Eu tô simplesmente rico Uma pedra de amolar Uma whetstone Por enquanto eu tô milionário aqui Vamos lá Aqui eu já fui Aqui eu já fui Nessa casa Nesse salão Eu já vim aqui Essas duas casas Tão queimadas Aqui tem uma forca Opa Vem a ser das trevas Morra a ser das trevas Munição Zona Tem mais um ali Por que que esse feno Tá indo pra lá e pra cá É amaldiçoado Nada Tem umas casas E uns salões Aqui que eu não Dei uma olhada Aqui era um estábulo Tadinho dos cavalos Dos bois Morreu tudinho Nada aqui Opa Tem um Birdman Vindo ali Tem outro ali Pera aí Vamos lá Com esses aqui Tem que ser na ignorância Dois é o suficiente Pra matar Não precisa ser na cabeça Não Lá dentro do salão Tinha uma mulher Daquelas mulher desfigurada Vamos lá Morreu Pronto Acabou Cadê a mulher Morreu também Ok Vamos colocar aqui A faquinha agora Por que que eu tô com essa doze aqui Eu ia vender né Joga fora Não precisa vender Uma doze Dessa daqui Não vou usar Essa caixa d'água aqui O que que tem aqui em cima Aquela igreja Tá possuída de espírito né Aparentemente Opa Mais ouro amaldiçoado Esse ouro amaldiçoado É útil né Pra tirar a maldição E bufar a gente Com Um bônus de animal Nada pra cá Nada pra cá Nossa Só esqueleto Só osso Os caras souberam Fazer uma boa Ambientação né Jogo de terror Tem que ter osso E escuridão E eu adoro isso mano Olha Mais ouro amaldiçoado Eu acho que eu deveria ter vindo Nessa cidade Cedo Essa doze aqui Eu não vou usar Porque ela é Ela é a mesma coisa Que a minha Vamos vazar Vamos checar Pera O que que é isso aqui É uma whetstone Beleza Eu não vou pegar O que que tem pra cá Nada Opa Uma munição Caramba Eu tô Full munição Cara Eu tô catando munição Pra cacete mano E a igreja É bem ali Tem alguma relíquia Sagrada Na igreja Ali Bum Boa Filha da mãe Vamos subir aqui Nada aqui dentro Beleza O jogo só dá munição De escopeta Ou era a arma Mais comum Da época Escopetas E revólveres Ou o jogo Só quer me dar munição De escopeta Vamos entrar na igreja E ver o que que tem aqui dentro Tá cheio de espírito Na igreja Nossa Cheio de bird man Meu amigo Morre não Os caras não morrem não Corre Maluco Rápido Poção Cara Maluco O tiro fez curva Que porra é essa O tiro do cara Fez curva Ó ele vindo É aquele filme lá Da Angelina Jolie Mano Ah não morreu Olha lá A caveirinha não quer morrer Morreu Filha da mãe Caveirinha Moda foca Cara Caramba Que loucura Que loucura Que foi ali dentro Cara Eu vou ter que Literalmente Passar em stealth Em stealth não Eu vou ter que usar O modo O modo tiroteio Aqui Pistola Doze Pistola doze Vamos vir devagar Aqui dentro Se eu tivesse uma sniper Dali de dentro Da prisão E do Do Da caixa Da caixa D'água Matava Todo mundo Tem alguma coisa Dentro da igreja Aqui Eu tô errando Morreu Beleza Beleza Eu só não tô Eu só não tô Vendo os espíritos Mas eu tô bem Open container Cadê poção Tô safe Por enquanto né Eu acho que Isso aqui é bom Porque tira maldição Dá pra tirar as maldições Que tão em mim agora? Ah limpou Legal Eu não sabia Eu não sabia Que ia limpar Toda a maldição Que tava em mim Eu sei que fosse limpar Só quando eu tivesse Com a maldição No máximo Nossa O que que tem aqui Embaixo da igreja Cara Eu vou tentar Não Não Atrair Ahm Nenhum Desses espíritos Que tá voando ali Ou eu devo subir E pegar algo Em cima da igreja Maluco Chega até verde O chão Cara Parece que caiu Um disco voador Aqui Porra Se eu ficar Abaixado Os espíritos Não me vê né Meu amigo Tem algum tesouro Pra pegar aqui Tem um cálice Dourado Aqui Ai cara Meu Deus do céu Vamos correr aqui Porque eu não tô Não tô em condição De lutar com o espírito Ah porra Meu O espírito fica Eu vou correr Ah vai te Cara Não Filha da puta Maldito Meu Filha da puta Morre Meu Deus Eu vou correr Se eu morrer aqui Vai ser muito ruim Cara Mandei um pro inferno Caraca Cara Eu tô recuperando vida Por algum motivo Maluco Jogo Maldito Toda vida Que eu perdi Eu recuperei Matando espíritos Por causa da relíquia Que eu tô equipado O anel Carai Doido Eu só tomei Na bunda Aqui Eu só me ferrei Aqui nessa parte Aqui Ahn Deixa eu gastar O que sobrou Aqui De Deixa eu dar um tiro De munição Aqui nesse Destroyed Pronto Vamos equipar Silver bullets Aqui tem Uma decapitator É uma doze Boa Vamos ver aqui Eu quase morri Pra esses espíritos Cara Decapitator Headshot Regenera Cinco de vida Adorei Adorei Essa doze Cara Muito boa Cara Deixa eu liberar Um espaço Pra você Minha querida Minha Minha doze Oh caralho Tem espaço Não doido A gente vai ter que ir lá Pra Pra aquela Como é que é o nome Pro acampamento Lá Pra liberar Uns espacinhos Mas primeiro Vamos na igreja Né Aparentemente Essa decapitator Ela Ela Cura Nossa vida E eu gosto De armas Que curam Deixa eu só gastar Umas munições Aqui Isso aqui Aumenta o dano Ok Vamos ver o que Tem embaixo Da igreja Vou jogar em stealth Não doido Jogar em stealth Porra nenhuma Esses mortos Precisam descansar Alá Doido Upamos Até de nível Matando Zumbi Ó Tem um ali Ó Vai tomar Uma só Toma Agora o negócio É ação Vamos ver o que a gente Pode fazer aqui Quick finger Gunslinger Chance de Não sei o que Aumentar nossa vida E stamina Não sei se é uma coisa boa Estável Tem coisas boas Que eu quero pegar aqui Pele dura Reflexo Magical Blá 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 Adrenaline Rush Eu acho que Quick finger É bom pra arma Não É Que não usa Pálvora Vamos pegar Vida Não Alive and Dangerous Vamos pegar Alive and Dangerous E vamos pegar Alguma coisa Que ajude Ajude a gente Com Com Estamina Pronto Pulmões Fortes Strong Lungs Lungs Nada pra cá Nada pra cá Eu quero ver o que tem Embaixo dessa igreja Deve ser algo De extrema Importância Meu amigo Espera aí Espera aí Cara Espera aí Igreja Eu Espera aí Eu pensei que fosse um lugar pequeno Cara É um lugar gigante Mano É um lugar gigante É um lugar gigante Ahn Não vim pra cá Nada pra cá Esse é o outro lado Do lugar Por que eu desceria aqui Vamos descer Porque tem escada Mas Por que eu desceria aqui O que tem pra cá Olha É tipo uma igreja Das trevas Cara É literalmente isso É um lugar de adoração Do diabo Nossa Arranquei a cabeça Dos dois Esses aí Não fazem amor Com suco Né Esse aqui É o local Esse aqui É o local Do tesouro Que tem aqui Na mina Na igreja Eu tenho que Procurar Vou atirar Normal Cara Eu vou dar uns tiros Normal aqui Tem uma relíquia Ali embaixo É o cálice Aparentemente Afasta de mim Esse cálice Pai Facada Morre Tem uma coisa Que a gente não pegou Lá no telhado Da igreja Que foram Tesouros Né Então depois Eu tenho que voltar Pro telhado Da igreja E pegar uns tesouros Que ficaram Faltando Galera Mata todo mundo Aqui na facada Isso aqui é dente Isso aqui tem Tem Moctel Colotov Aqui Não sei se vai ser útil Em algum momento Não é sempre Que os inimigos Estão juntinhos Eu achei que o posicionamento De inimigos Desse jogo Ele funcionou Muito bem Porque tipo Nunca tem um momento Em que eu estou Com todos os inimigos Alinhados Para dar um Um tiro É raro Então os caras Que os desenvolvedores Fizeram essa porra Fizeram direitinho Ah olha só Isso aqui é um buraco Atrás da Nossa Aqui é uma campanha Eu não vou vir aqui não Eu vou pegar o cálice Lá e vambora Eu não tinha espaço No inventário Para catar Todos os tesouros Mas eu preciso Catar para ganhar Uma grana Opa Quase que o bicho Me viu Mano O stealth Tem me ajudado Embora eu não queira Jogar em stealth Beleza Maluco De frente Olha lá É o demônio Cara É uma cobra Peguei o cálice Agora eu tenho que matar Seja lá o que for Que sobrou aqui Ou eu só teleporto E vou embora Hein Eu estou com muito item Se eu morrer Vai ser tipo Nossa Tem muito bicho Tem muito bicho Aqui Vou tomar o suco O néctar da vida Para conterar o sangramento Que está me comendo Acho que acabou Não tem mais inimigo aqui Consegui escapar deles Deixa eu ver Morreu Nossa Que munição de prata É boa Hein Vamos só explorar Isso aqui Moção de vida Um bilhetinho Sobre o indigo Caramba Doido O bilhetinho do indigo É importante Vamos ler Vamos ler Porque é importante Eu nunca ousei Chegar perto De um indigo Mas Cada observação Que eu faço De longe Se prova Frutífera Frutuosa Sei lá Eu testemunhei Como ele Como Ele caçou Um dos Dos scavengers Primeiro ele Liberou Vários espíritos Ah caralho Oh meu Deus do céu Deixa eu ler O papel Cara Meu Deus do céu Let me read The paper Man Vamos lá Vamos ler Terminar de ler Ele liberou Os espíritos Que perseguiram O cara Então ele finalizou Com um ataque Corpo a corpo A caveira no peito Pode ser a fonte Do poder Um pode assumir Que quando ela é destruída O indigo Se torna mais agressivo E imprevisível Então eu sempre matei O indigo Da maneira correta A caveira no peito Dele É de onde vem O poder dele Então ela nunca Deve ser destruída Sobre hipótese alguma Bom Não tem nada aqui Nesse Local aqui Da igreja Vamos só teleportar E vazar Aê Totem Trouxe pra você As coisas Ué Não funcionou não? Eu tenho Ah Eu tenho Essa coisa Dourada Estranha O cálice Deixou as pessoas Loucas Ok Ok Isso é isso. Você nos deu o suficiente suficiente para descobrir a raiva da cursa. Sim, verdade. Nós podemos quase cumprir a filth. O seu objetivo está no fundo. Veja no canão e pegue isso. Isso permitirá você entrar no lugar escondido que é o home do mal. Mas há mais corrupção de gold em esta terra. E se você conseguir encontrar tudo isso, nós vamos poder ajudar você de uma forma mais substancial. É a sua decisão de fazer se você continuar ou enfrentar o mal agora. Ah, eu vou continuar aqui. Ele me deu a pista. Ah lá, ah lá. É aquele local e o final, galera. Aquela porta. Eu posso ir até o grande mal da terra aqui desse lugar e destruir. Mas eu não vou fazer isso, não. Eu vou encerrar por aqui, mano. Obrigado por terem assistido. Esse jogo está bom demais, cara. Esse jogo está do cacete. No próximo episódio, vamos estar dando uma olhada nas minas. Indo, é claro, na cidade. Pegando o tesouro, né? Que a gente não pegou. E indo até as minas, beleza? Fui! E aí E aí